Essa é baseada em fatos reais Agora sempre ouve o que não quer E larga esse pós sem futuro Se valoriza mulher Ele não vale o terço da sua boca Muito menos seu corpo sem roupa Larga esse pós sem futuro Se valoriza mulher Você sonha em ter uma vida a dois Ele te quer pra agora e não depois Não vem me procurar fazendo dramas Quando ele só me sabe o que é Você andou fazendo o que não quis Agora sempre ouve o que não quer E larga esse pós sem futuro Se valoriza mulher Ele não vale o terço da sua boca Muito menos seu corpo sem roupa Larga esse pós sem futuro Se valoriza mulher Você sonha em ter uma vida a dois Ele te quer pra agora e não depois Larga esse pós sem futuro Se valoriza mulher Ele não vale o terço da sua boca Muito menos seu corpo sem roupa Larga esse pós sem futuro Se valoriza mulher Se valoriza mulher Você sonha em ter uma vida a dois Ele te quer pra agora e não depois Cozinha trevido Paredão do vale Paredão pileque Paredinha exibida Estrada mostrada de palmares Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Mas Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei, tô esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo do trono Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo do trono Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei, tô esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo do trono Cê sabe que a gente não tem Moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é uma sorte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troto Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é uma sorte É o RS falando de amor É ao vivo Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Vou me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Watts Hoje É hora de ser feliz Uma vez Você me pediu Pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Foi que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Foi me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Fui 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 DJ Clay Samson É o mesmo Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Do que início é meu amor O melhor do cabo Tem que respeitar Viu papai DJ Claysonson Pra quem tá apaixonado RS Seresta de luxo Segue o líder Eu não sei O que é que essa mina tem Pra me deixar assim Meu bem Eu não consigo entender Só vem você O pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar Na sua boca Homem bilisca pra saber Ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus Um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não Não solta não Homem bilisca pra saber Ser coisa da imaginação Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus Um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não Não solta não Homem bilisca pra saber Ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus Um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não Não solta não Homem bilisca pra saber Ser coisa da imaginação Vou atrevido Paredão de leque Paredinha exibida Paredão de inglês Vale Cuida menina Tomei a saideira na calçada Porque o boteco Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E escrevi no muro E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Pra fazer amor E não amar ninguém Bora tá bom pneus, tudo de bom Respeita menino Seressa de luxo, CD especial Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de bem Só vou chamar de safada No espelhado, óleo é suado Sempre o chão de cabelo é tapa na rava Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não No espelhado, óleo é suado No espelhado, óleo é suado É puxão de cabelo é tapa na rava Eu tô com saudade de ti Deixa louca de bem Da sua boca No espelhado, óleo é suado É puxão de cabelo é tapa na rava Vai Troca o transa legal de prazeres Aí o parceiro Marcos, Coruja e o Rari Tamo junto Bora, tá bom, pneu, tudo de bom Minha amiga Vânia, comida caseira de escada R.S. Seresta de luxo O.C.T. diferenciado E para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar do meu passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se é você, você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, uou, uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superado Uou, uou, uou Música da Yasmin Santos Bora, neném roda Vitória de Santantão Meu galeguinho DJ Inglês Sanson Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, uou Se é você, você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superado Uou, uou Segue o líder Dan Rezea Aldinho C.D. Bora Rodolfito R.S. Seresta de Luxo Só sofre de amor que não tem dinheiro pra tomar cachaça Papai Segure Comigo era só muvuca Com ele é só camarote Meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano O meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente com esse desgraçado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? O meu amor Tambaceiro Tuto CD de Pesqueira JRCD de Amaragi Luan Gravação Luiz Fala de Santana Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos teus pés Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Espetinho lá inteira de primavera Alô primavera Eu não preciso comprar seu amor Espetinho do deira Primavera tem que respeitar Esse é o melhor, viu? Fui, né, menino? R.S. Seresta de luxo Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra tomar cachaça, papai Segure! Comigo era só muvuca Com ele é só camarógio Meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano O meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgraçado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos teus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Espetinho lá inteira De primavera Alô, primavera! Eu não preciso comprar seu amor Espetinho do deira Primavera tem que respeitar Esse é o melhor, viu? Fui, né, menino? DJ Gleison Som RS não para Só dá um tempo As férias acabaram, Rodolfito Segure! Hoje eu vou sair com a minha galera Sai da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu já te esqueci Já é meio caminho andado Eu sei que no final Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Sai da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu já te esqueci Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem 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 Com você eu sei, com você eu sei Acabou as férias, Rodolfito Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui, deixei e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, e foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde e implorar E se for porque quis E dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje tô Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui, deixei e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, alguém disse Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, e foi, e foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde e implorar E se foi, e foi o que quis E dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Vá Pare não, diga mais nada Viu, só o José da Coroa Grande Bola, né, o Silvio e a vida DJ Gley Samson Cuida Ô CD safadinho, viu rapaz Joga a tampa do litro fora, menino E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta É o menino do interior E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo E dessa vez E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Vai! Meu parceiro Cavalcante, Empório Carnes e Frios Tamo junto, meu irmão DJ Gley Samson E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade pra me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção, né bebê? Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade pra me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido R.S. não para Só dá um tempo, viu pai? Eu tava de férias Fui amar o que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem respondo Será que é só de raro? Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Meu parceiro que faz sofrer Chaneca frio Será que é só de raiva Ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que é só de raiva Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Ô amor de rapariga Bicho que é DJ Gleison Som É de ponte dos cavalos Para todo o Brasil Arroz Alô Renato, gás e águas Charneca frio Tamo junto Era um sábado de sol Já tava tudo preparado A cerveja, vara e o anzol Que pesca que nada A gente foi pro alto mar Fazer farrinha com as gatas Já foi falando logo Que era proibido De postar as fotos Mas com cachaça na cabeça Ninguém lembra mais de nada Ferrei com a minha vida Por causa de uma folgada Perdi a minha casa Perdi as crianças Desse tipo de mulher Não tem a distância Rapariga de lancha Rapariga de lancha Perdi a minha casa Perdi as crianças Desse tipo de mulher Não tem a distância Rapariga de lancha Rapariga de lancha Toma cuidado aí, meu filho Cuidado pra tu rodar no trono Era um sábado de sol Já tava tudo preparado A cerveja, vara e o anzol Que pesca que nada A gente foi pro alto mar Fazer farrinha com as gatas Já foi falando logo Que era proibido De postar as fotos Mas com cachaça na cabeça Ninguém lembra mais de nada Ferrei com a minha vida Por causa de uma folgada Perdi a minha casa Perdi as crianças Desse tipo de mulher Não tem a distância Rapariga de lancha Rapariga de lancha Perdi a minha casa Perdi as crianças Desse tipo de mulher Não tem a distância Rapariga de lancha Rapariga de lancha Rodolfo Gravações Aldinho CD Dan Rezenha Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui